Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Aqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande em qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande, um campo grande Eu não marco a toca, eu viro o toca, eu viro o moita Mas eu não marco a toca, eu viro o toca, eu viro o moita Olha aqui, eu não marco a toca, eu viro o toca, eu viro o moita Eu viro o toca, eu viro o moita Categoria pop, oi! Minha carne é de carnaval